E hoje nosso voo é sobre o menor e mais próximo distrito de Valença, a Pentanha. Ou Rio Bonito para os antigos. Com cerca de 2.600 moradores, o distrito fica a 14 quilômetros de Valença, a 175 do Rio e a 16 quilômetros de Rio Preto, Minas Gerais. Na entrada do distrito já avistamos um charmoso prédio da estação ferroviária, cujo trem vinha de Minas Gerais e fazia parada ali. Descendo em direção ao coração do distrito, somos recebidos pela bela Cachoeira Rio Bonito. Vamos olhar essa beleza mais de perto. Da Cachoeira, avistamos no alto do monte a igreja de São Sebastião do Rio Bonito. Uma curiosidade. Reparem como seu interior foi inspirado na Catedral de Valença. Ah, e nas férias, feriados e finais de semana, o distrito oferece aos funcionários públicos do Estado do Rio a sua colônia de férias. Hoje, em reforma e ampliação, oferecerá em breve quase 100 apartamentos para hospedagem. E você que é servidor do Estado, aproveite. É, Pentanha tem seu charme. Até o famoso jornalista e escritor Davi Nasser fixou residência em Pentanha e aproveitou as delícias de viver no nosso charmoso distrito. E assim terminamos esse agradável passeio pelo distrito de Pentanha ou o Rio Bonito, como queiram chamar. E no verão se refrescar na sua cachoeira. Até o próximo passeio, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto